Música Sertaneja debruçada nos montes Se lerem horizontes mil Lua das marés e de garapés As campinas tão viçosas de ontem E faz seja refletida nas fontes Companheira no céu do Brasil Como os dos orixás e a de Oxalá Traz os deuses nessa ponte de luz Desce teu manto de ilume Pro parador Que medo nessa cidade do Redentor Muda o final desse filme Mata o poder De quem só tem tantos crimes pra oferecer Lua branca Vira o ilume nesses mangues Pra estancar o sangue Desce chão Lave esses jardins Chama os mandarins Cura essa ferida Cura essa ferida Crimes pra oferecer Desce teu manto de ilume Pro parador Que medo nessa cidade do Redentor Cura essa ferida Terra linda de fogo cantador Esperando por outros salvadores Prisioneiros meninos guaranis Faz o brilho brotar dessa raiz Vira o brilho 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 Transcrição e Legendas aberración O que é isso?